É, é, como é que é? Muito bem, quem quer começar com qual é a boa? Quem tem? Eu vou, posso ir? Deve. Eu sou um fã, não tem muitos, mas eu sou um fã do... Você é um fã do Braincast? Sou fã do Braincast também. Ah, muito bem, tudo bem. Desde a época da música do Pato Forro. Nossa, essa antiga. Dez anos já, há dez anos atrás. É, e eu sou um fã do Paulinho Mosca. Quem conhece o Paulinho Mosca? Conheço. O Paulinho Mosca é um... É o que se chamou, por algum tempo, de nova MPB brasileira. Não tem nada disso. E ele acabou de lançar dois discos que estão muito bons. Pra quem acompanha a carreira do Paulinho, é meio que um resgate dos primeiros discos dele. E é um disco com o Fito Paz. Saca o Fito Paz argentino? Sim. Ele gravou uns acústicos aqui com Titãs, Legião Urbana... Legião Urbana não. É, Legião Urbana não. Titãs e Scaralambas. Paralambas, né? É... E um disco é... É o mesmo disco, só que um é em espanhol e o outro é em português. Muito legal escutar as duas versões, sabe? É a mesma música em duas versões. Exato. Legal. É uma parceria dele com o Fito Paz. Tá muito massa, assim. É um pouco mais pueril do que a música que ele vinha produzindo já. Mas é bem legal, assim, reviver os primeiros discos do Paulinho. Vida pura, vamos a beijar. E se o inferno te queimou, te fuiste de mambo, te arrasou. E se a noite se levou toda a tua emoção... Quem agora? Alguém sabe falar italiano bem aqui? Ah... Tá bom. Eu sei... Não, 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 não tem, não tem. Eu sei comer... Eu como italiano. É o melhor que eu faço. É porque... Não, tudo o que eu queria dizer é porque eu acabei de... Acabei de sacar, né? Não tem coisas da rua com Luiz e a Suda? Então, que... Esse vai ser... Esse é o último Braincast que eu tô gravando. Como assim? Antes do... De eu e Luiz e Gino. Ah, é verdade. Vocês vão fazer um tour. Fazemos um tour aí pro... Pro B9, né? Vão estar em Milão a partir... Na Expo. A partir da próxima semana. Vão ficar uma semana lá na Expo que tá rolando em Milão, trazendo as principais... Coisas da rua de Milão. Então, eu queria... Como seria coisas da rua italiana, lá direto de Milão, porque a gente vai ter uns dias também pra descobrir os becos lá. O Gino já me falou que quer uma viagem barata, que é uma viagem que a gente ache... Como a gente fez em Fortaleza, que acha um lugar que vinha camarões baratos. Em Austin a gente fez viagem em mendigo. Mendigo na América. Isso. Era nosso... Era nosso... Nosso vai ser mendigo na Itália. E vai ter todo... E lá no B9 a gente vai fazer uma cobertura bem legal do que aparecer na Expo. Estaremos lá... Acho que vai ser... Na verdade, na outra... Como esse programa só vai ao ar na próxima semana, então exatamente uma semana depois... Acompanhe. Estaremos lá fazendo posts, vídeos, tirando foto no Instagram. Muito bem. Comendo massa. Falam que é muito romântico. Acho que nós vamos amar, cara. Eles vão voltar casados. Vão voltar apaixonados. É isso aí. Eu queria aproveitar o momento Jabá. Opa. Fazer também aqui o meu cor é boa. Jabazento. Poco Pixel, novo podcast da família B9. Quando estreia o primeiro... O primeiro Poco Pixel já dentro da família B9. Vai ser segunda-feira agora. Muito bem. O Poco Pixel é um podcast sobre videogames antigos. Cabeçudão. Tentando encontrar coisas escondidas lá nos retro games. Tem a fita. Tem o cartucho do Bradesco no Mega Drive? A gente pode falar. Porque assim, eu não quero falar. A gente conversa com o pessoal do Bradesco e a gente faz um episódio sobre o Bradesco nos videogames. Por que não? Que legal. Muito bem. E assim, o meu outro cor é boa, já que a gente tá falando de dinheiro. Primeiro, eu já falei, vocês sabem, né? De vários aplicativos que eu já tentei usar pra controlar a minha vida financeira. E não dá só nada, não dá certo. Não dá, não dá. Porque quando eu vejo que o dinheiro tá acabando, eu simplesmente paro de atualizar, de acessar a conta e é isso. Eu só rezo pra ver. Se você não vê, não existe. Exato. Se eu não tô enxergando o problema, ele não existe. E aí eu testei vários aplicativos que me recomendaram esse Guia Bolso. Que até tem muita propaganda no Facebook, eu vou reclamar depois com aqueles dias lá. Que assim, tinha um gringo, aquele Mint, né? Do gringo. Só que ele não conectava com as contas brasileiras. Exatamente. E esse Guia Bolso é igualzinho. Só que ele conecta com as contas dos bancos, do seu cartão de crédito, tudo aqui. E é gênio. Porque ele faz todo o controle pra você, já divide quais são os seus gastos em categorias. Então, por exemplo, sei lá, Netflix, eu boto lá que é um gasto com entretenimento. E aí todo mês já fica marcado, ele vai dividindo. E é uma maneira bem automatizada, ele oferece relatórios e tudo. Você pode usar no desktop, tem aplicativo pra iPad, pra iPhone, Android. Guia Bolso é bem legal. Eu tô usando até o dinheiro acabar e eu nunca mais acesso. Até o bolso ficar vazio. Isso. E você, Adriano? Eu tenho um, além do Pouco Pixel, né? Já foi mencionado. Isso. É um Pacheco Coronelismo. Coronelismo, né? Não consigo evitar. Agora o Lucas bota a imagem do Igino. Isso, boa. Sofia Coppola! Tem um, qual é a boa, que não é que sai do meu bolso, que nem o do Cris Dias, mas sai do meu pulso. Ah, é verdade. Que é o Pebble. Pebble Time é um smartwatch, é um relógio esperto. Tá todo mundo falando do Apple Watch, porque é da Apple, né? Tudo que a Apple acaba fazendo acaba gerando mais mídia do que outros fornecedores, outros fabricantes. Esse aqui custa tipo um terço do Apple Watch e faz basicamente a mesma coisa, que não, não é ver a hora, né? Ver a hora... Todos os relógios vêm a hora. Esse foi que começou via Kickstarter e arrecadou... Exatamente. Foi o projeto de Kickstarter mais bem sucedido da história. Foi o primeiro Pebble. Essa é a segunda geração do... É a segunda geração de Kickstarter do Pebble, que teve o Pebble, teve o Pebble Steel, que foi uma evoluçãozinha. E esse é o Pebble Time, que também teve outro Kickstarter, também estourou no primeiro, segundo dia. É bem bacana. A grande diferença dele com relação ao Apple Watch é que ele dura 3, 4 dias sem precisar de recarregar. E faz tudo o que o Apple Watch faz. Ele me dá as notificações, que é uma mão na roda, eu acho. Eu não preciso tirar o celular do bolso pra ver se alguém me mandou e-mail ou WhatsApp ou coisa desse tipo. e ele dá a agenda, né? Então, você fica vendo os seus compromissos numa interface bem bacaninha, assim, dentro do próprio relógio. Isso é super útil pra ver reuniões que eu tenho que fazer no dia, coisas que eu tenho que fazer. Você comprou como? Via Kickstarter mesmo? Não, eu não comprei no Kickstarter. O Kickstarter sempre é uns 6 meses antes de começar a entregar. Eu acabei entrando na leva posterior ao Kickstarter como todo mundo pode comprar. E eu comprei direto no site do Pebble mesmo, o getpebble.com. Só não peçam pra vir através de DHL, coisa desse tipo, porque vai pagar um imposto animal. Um lance, pra terminar de falar do Pebble, é que ele é agnóstico, né? Ele funciona tanto com iPhone quanto com Android. E os celulares, os relógios Android só funcionam com Android, o Apple Watch só funciona com iPhone. Esse aqui eu posso trocar de celular. Agnóstico foi muito bom, né? Agnóstico, é. Muito bem. Você, Alexandre Maron. Então, eu vou dar 2 dicas. Cara, você é muito bom. Você consegue dar 2 dicas que a gente vai gravando? Você tem jogos de tabuleiro? Não, tem dado em casa? Tem dado em casa hoje. Ah, muito bem. Hoje tem dado em casa. Que bonito. Então, mas eu vou falar primeiro de um livro que eu tô lendo, que eu tô gostando pra caramba. É meio fofinho, assim. Tá em inglês, então... Mas daqui a pouco você sai em português, já tá à venda na Livraria Cultura aqui no Brasil também e tal. Se chama Off to be the Wizard. E é um... E ele tem um... A capa é desenhada tipo um videogame de 8 bits e tal, não sei o quê. Então, é a história de um cara que um dia, assim, é se o Neo do Matrix fosse menos, sabe, menos ambicioso, né? Não, eu quero salvar o mundo. Ele descobre que ele vive numa realidade virtual e em vez de ficar brigando com todo Neo não era muito ambicioso. Ele teve que ser convencido a fazer alguma coisa. Mas depois ele continuava lá na banheira, lá, sendo... Ele quis acabar com tudo, não. Mas ele, de fundo no fundo, ele sabia desde o começo. Tá, entendi. É. Aí, em vez de fazer isso, o que que ele faz? Ele começa a descobrir como hackear a realidade e usar e se beneficiar e tal, não sei o quê. E mais do que isso, quando ele começa a se enrolar com as besteiras que ele tá fazendo, ele resolve voltar no tempo e ele vai viver na corte do Rei Arthur, onde com esses poderes ele pode virar um mago. Eu achei uma graça o livro engraçado, divertido e tem continuações e tal, não sei o quê. Off to be the Wizard. Legal. E a segunda dica é o seguinte. Aqui tem um jogo muito legal, talvez você já tenha ouvido falar. Entra vinheta. Tem dado em casa? Tem dado em casa. Tem dado em casa. Tem dado em casa? Tem um jogo muito legal que a Galápagos lançou aqui no Brasil há algum tempo. Saiu de... acabou, né? Eles sempre fazem tiragens pequenas. Acabou. E agora acabou de voltar. Quer dizer, acabou, acabou. Voltou agora. Se chama Dixit. Não sei se vocês já ouviram falar. É legal que aqui tem plateia, né? Normalmente lá a gente fala. Vocês já ouviram falar e tá falando pra quem é? Eu digo não. É simples. Então, o Dixit é o seguinte. É um jogo em que até uma criança pode jogar, né? Não tem aquelas mecânicas complexas. Em que você pega uma carta com uma imagem. Você quer não receber certas cartas na mão com uma imagem. E a sua tarefa é a seguinte. Na sua vez, você olha pra aquela imagem. Imagina um conceito. Fala assim. Ah, isso aqui parece um gato de botas. Que não pode ser uma coisa totalmente literal. Você coloca a carta em cima da mesa. As outras pessoas olham pras suas cartas também. São imagens muito loucas. E elas tentam chegar mais perto da sua imagem possível. E elas colocam ali. E aí se mistura. Ninguém mais sabe de quem é a carta. Abre-se. E aí todo mundo vota pra dizer qual é a carta que representa o tal do conceito que você falou. Gato de botas. E a partir daí, é um jogo pra gente criativa. Que legal. Você fica viajando nessas definições. E tudo bem que a minha sobrinha é uma gênia. Vocês sabem, né? Eu já falei dela várias vezes. Minha sobrinha é uma gênia. Minha sobrinha joga com a gente sem o menor problema. Ela tem 9 anos. Joga com um bando de marmanjo. É... Com mais de 30. E sem a menor dificuldade. Porque é uma questão só de imaginação. O jogo é universal. Não tem nada escrito. Sabe? Não tem aquela coisa de... Putz, eu trouxe um jogo importado para jogar. E aí ninguém consegue jogar aquela porcaria porque é cheio de texto em inglês e tal. E tem uma regra desse tamanho assim. Uma regra mesmo. Porque ele é super simples jogar. De várias horas, né? Eu super recomendo. Então eles, além de lançarem a caixa básica, eles lançaram umas 4 caixinhas com cartas extras para você ter um monte de cartas para jogar. Então adorei esse jogo. E ó, recomendo para vocês. Quando vocês vão... Quando você vai chamar a gente para jogar? Porque é só você... É você... Você é Dixit. O tem dado e a gente vai chamar a gente. Ah, não. E maronada do Iaçuda. Eu tinha que fazer uma, cara. Eu tinha que fazer uma. Muito bem. Com essa a gente encerra. Certo? Muito bom. Muito bem. Valeu, galera, mais uma vez. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Semana que vem está no ar. Valeu.